Música Galera, estamos aqui com mais um vídeo de Dragon Ball Z no canal, só que antes eu quero começar com uma pergunta Porque as vezes eu tenho reflexões na minha vida, nem vou começar a falar das minhas reflexões, não sei se vou falar que eu tô maluco Antes, faz o seguinte, deixa aquele gostei e agora vocês comentem o negócio E ativa o sininho que é muito importante, ativa o sininho aí, ativa Quem ganha essa luta? Goku, Super Saiyajin contra Ellie, Death Note Quem ganha essa luta, galera? Comenta aí pra mim, será que Goku perde pro Ellie e seu Death Note? Aqueceu na voz, aqueceu na voz Como vocês viram, lancei um desafio pra vocês, só que agora eu e o Iago estamos em um desafio muito desafiante Desafioso que vou desafiar Algumas pessoas Que? Ele afinou a voz do nada O negócio alto, velho Até que vim sair uma zen com o pocão Mano, que negócio alto, Iago, pelo amor de Deus, meu papai Ó, mas presta atenção, presta atenção no pagode que eu vou cantar pra você Defende Ó, que defende, mano? Ó, treinamos Até cair a bunda da bunda E vão fazer o seguinte A galera postou nos comentários Desbloqueio de potencial, vocês tem que aumentar isso Vocês tão noob Né, Iagão? É, eles deram duas dicas muito importantes, pocão Quais são as dicas? Fala pra nós Desbloqueio de potencial E não sair batendo nos... Nos mobezinhos lá do Guinil Porque vem um de cada vez Bate um de cada vez, tranquilão Vamos testar isso hoje Tá, desbloqueio de potencial Tenho 15 de mente Eu coloco os 5? Mano, pocão O pessoal falou aqui Eu acho que os 5 a gente pega 100%, pocão Vai Ó, pronto Mano, eu vou colocar em tudo também E como que eu sei agora que eu tô desbloqueada? Você aperta C Ó, tá vendo ali a barrinha? Vai começar a aumentar de novo, ó Ali, ó Vermelha ali, ó C e não G, cabeça É C Ah, tá Ah, ó, ó Tá vendo? Tá subindo? Ih, mas não... Ih, pocão Parou em 75 Nossa, vai até o nível 10, pocão Nossa, vai ter muito ponto, mano Mas deixa eu ver Iagão Mano, eu tô muito blindão, velho Eu tô muito blindão, velho Peraí Deixa eu olhar aqui Tá parecendo o Brawling? Mano, Super Sayajin 3, eu tô Não, esse é o lendário Super Sayajin, cabelo Tá escrito aqui, ó Super Sayajin 3 O pessoal falou Super Sayajin 3 tem um cabelão, pocão Tô vendo aqui, ó Tá na tela aí, ó Tá na tela O pessoal falou que esse é o lendário Super Sayajin, entendeu? Não, esse é o Super Sayajin 2 Vou pra Nanekuzei Aqui Dá uma carona aí Não dá Já tô aqui, Iagão Cheguei chegando Aqui você tá muito grande, pocão Cheguei chegando Mal tô cabendo na nave O rabo deve ficar de fora Tô indo pra um lugar aqui Vai ser aqui, aqui mesmo Como é que você voa na sua... Na sua... Como é que fala? Você tá... Sai da espaçonave, menino É, mano Você tá ficando na espaçonave, não? Eu fico voando na espaçonave O pocão, o pessoal falou depois pra gente melhorar o nosso voar, entendeu? Melhorar o voar O voar tá devagar? Tamo devagar, tamo leto Ô, eu tô pensando com o negócio A série de Dragon Ball tem chão, hein, velho Tem chão Iagão, presta atenção Deixa eu comer uma carne Quantas carnes você tem? Eu tenho, nossa, pocão Assada mesmo eu só tenho uma Mas de resto eu tenho um, dois, três, quatro packs Eu fiquei matando dinossauro o dia inteiro Então eu vou fazer o seguinte, Iagão Você tem aí? Eu tenho cinco só Eu vou mandar? Tó Ui Boa, poquinho Você tem aí, ó Tá, três, três, acho que... Bom Qual que falta? Deixa eu ver aqui, qual que falta Falta só o guinil Só falta o guinil Pocão, ó Aperta R e fica no modo turbo aí também Porque aumenta a sua força, viu? Beleza Ó, pocão Um por um É o que o pessoal disse Vai, vai Sem bater nos outros, hein, ó Um, dois, três e... Vai Cadê? Ó, vamos ver Ó, é verdade, pocão Só vem um por um, ó Ó, vem um por... Nossa, mas o bicho já me deu um... Bate nele, poquinho Bate nele Não Toma O quê? Eu pensei que você já batido em mim Ó, ele tá aqui, ó Ele tá aqui É o pequenininho, ó O pequenininho Cadê eu? Cadê o pequenininho? Cadê? Nossa, mano Ele tá atacando um monte de poder em mim, mano Já foi Boa, pocão Tá, o próximo Já foi Deixa eu comer a carne Deixa eu comer a carne Ó lá, ó O próximo é o outro De cabelo vermelho, poquinho Ó, tá aqui, ó Toma 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 Bate nele, poquinho Ó, vou morrer Morreu? Não, vou morrer não Tô comendo, tô comendo Vou morrer, vou morrer, vou morrer Tá, calma que eu taco ele Vem, vem Toma Dush Dush Foi, foi nessa Foi nessa Tá, calmou, calmou Come, come Calmou, calmou Ó, é o vermelho agora, poquinho É o vermelho É o vermelhinho aqui, ó Vermelhinho, vermelhinho, ó Vermelhinho, vermelhinho Dush Dush Cadê? Cadê? Eu não enxergo, não enxergo Tô enxergando V2, Iago É que você bateu nele Você bateu no outro Ele lascou Agora lascou, poquinho Pera Foi, foi Cuidado, poquinho Vamos revezando Ó, derrotei, derrotei, derrotei Ó, agora é o roxinho Comi, comi Arroxinho, arroxinho Ai, poquinho Bati você sem querer, poquinho Não enxergo Cadê? Tô cobrando ele Tô cobrando ele Toma Toma Ai, tô batendo no poquinho, mano Cadê? Foi, foi, foi Levei, levei Ó, é o último É o guinil agora É o guinil Ó, tá aqui Iagão, no 3 a gente bate junto Vai, vem, vem, vem 1, 2, 3 Dush Coma, coma, coma Coma ali, coma ali, coma ali Não Coma ali, coma ali Ai, pocão Cadê? Eu vou morrer, eu vou morrer Pera, pera, pera Subiu, 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 subiu Toma Toma, aí o guinil Bicho é forte, um pouquinho Vai, gol, vai, gol 35 de vida Vou morrer, vou morrer Eu vou mandar o Double Vai, você, pocão É com você, meu amigo Foi Não sei Eu sei que eu fui Ah, quem que iniciou? Foi tu, né? Foi, ah, não Eu? Ai, eu não podia morrer Ele ficou transparente, eu acho Ah, não acredito, mano Velho Essa foi por pouco Não tô enxergando ele, Iago Não tô enxergando ele, Iago Segura, poquinha Galera, vou fazer o seguinte Eu vou dar no pé Galera, só resta agora o guinil Depois de muitas Ai Muitas tentativas Nossa, ele veio, mano Ele, ele Ele tá por causa de você, pocão Bate, 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 bate Para, Iago, coma ele Coma ele que eu tô desviando Não sei, mano O bicho O B Agora eu com o B Pocão, vai, vai, vai Pique e pogue nele Pique e pogue nele Ah, eu caí, mano Socorro Toma 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 Ai, ele Sacou o bagulho em mim Morri Por favor Pocão, mas eu ainda tô Cumbando ele, pocão Tô vendo ele ali no cantinho O Iago levou Vocês viram Ali no cantinho No cantinho Meu amigo, pocão Quase Que eu fui dessas Também Mano, ele é forte, hein, mano De novo, mano Mano, ele é muito forte Pocão, mas Deixa eu ver Deixa eu ver aqui as missões Pera aí Derrotado Derrotado Tá E agora? Ué, será que a gente tem que estar Indo na necuzei Pra apertar Mas você tá aí Eu tô aqui, pocão Não tô te entendendo Não entendo Deixa eu ver aqui, ó Ah, tô, tô, tô aqui Na vigia Será que tem que estar aqui Em... Espera Vamos esperar Vamos esperar eu Passar a fase Da reviveção aqui E a gente já vai lá Para a necuzei Revivi Vamos lá Destino Na necuzei Eu tô... Mano, o que é esse Vedita Que tem destino aqui? Tô curioso É o planeta Vedita, pocão Ah, tá Tá Tô dentro da nave Vem, tranquila Ah, agora sim Agora apareceu, ó Pera aí Vai proteger Ó, vai cair Quebrar as pernas Quero ver Cadê minha nave Perdeu Mano, perdi minha nave, velho Onde é que eu tô? Fala pra mim, ó Te pedra e Spock Perdi minha nave, Iago Uai, eu tenho culpa? Quero ver pra eu voltar agora Como é que você perdeu a nave, pocão? A nave caiu na água, tio Vê... Você não... Você não tá no seu inventário? Vê se não tá no seu inventário Não tá não Será que eu consigo voltar de nuvem voadora? Achei Achou? Aham, tá com o pico Tá com o pico Boa Ah, cadê tu? Tô na água Ó, tô indo pra terra Tô indo pra terra Tô indo pra terra E já vamos ver aqui O que que aconteceu com a missão Eu ia voltar pra terra de nuvem voadora, né? Não, você não vai Você nem ia conseguir chegar pra terra Segura aí, ó Aí, muito obrigado Aí, vamos ver aqui Letra V Ahn... Para proteger, né? Super test Você arruinou meus planos Minhas forças e meus desejos Agora, como gostaria de ser morto Esteja na metade Matar Frieza Então, galera No próximo capítulo Se Deus quiser A gente vai trombar o Frieza E falar Queridinho Não é assim não que decide as coisas Entendeu, meu irmão? Porque ele tá falando Escolhe aí como que eu vou derrotar você Eu vou te dar o tapão na cara, Frieza Ah, agora é o Frieza, hein, pocão? Agora o negócio ficou E aí, ó Aperta o H aí, vai H Olha lá, murchou Mas, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça que o Iagão também tá gravando Dragon Ball Z lá no canal dele Dá uma conferida lá Vamos juntos Porque juntos somos mais fortes Tá certo, família? Um beijo Um abraço Espere com Deus Tchau 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 Tchau